Olá pessoal, nós estamos aqui lembrando de músicas, é sexta-feira, pois é, sexta-feira é o dia de eu estar aqui gravando músicas, lembrando de quando eu compunha algumas músicas, alguns louvores lá atrás, na época da minha adolescência, da minha infância, eu acho que passou tempinho já, pois é, e hoje eu quero cantar uma música que fala, te louvo o Senhor, e ela foi composta 18 de março de 1991, olha como o tempo passou, pois é, mas vamos exaltar o nome do Senhor? Te louvo o Senhor Oh Deus da minha vida, te louvo o Senhor Pelas bênçãos prometidas, te louvo o Senhor Oh Deus da minha vida, te louvo o Senhor Te louvo o Senhor, te louvo o Senhor Pelas bênçãos recebidas, eu te louvo o Senhor De todo o meu coração, de todo o meu coração Pois guarda o meu andar, e o meu caminhar Te louvo o Senhor, te louvo, oh Deus da minha vida Te louvo o Senhor, eu te louvo Pelas bênçãos prometidas, eu te louvo, oh Deus da minha vida Te louvo o Senhor, te louvo Pelas bênçãos recebidas, eu te louvo o meu Senhor Pela minha salvação, pois olhas para mim Na minha aflição, na minha aflição Te louvo o Senhor, eu te louvo Oh Deus da minha vida, te louvo o Senhor Pelas bênçãos prometidas, eu te louvo o meu Senhor Oh Deus da minha vida, te louvo o Senhor Pelas bênçãos recebidas, eu te louvo o meu Senhor De todo o meu coração, guarda sempre o meu andar E o meu caminhar, eu te louvo o meu caminhar Te louvo o Senhor, oh Deus da minha vida, te louvo o Senhor Te louvo o Senhor, oh Deus da minha vida, te louvo o Senhor Eu te louvo o Senhor, oh Deus da minha vida, te louvo o Senhor Eu te louvo o Senhor, oh Deus da minha vida, te louvo o Senhor Pois olhas para mim, na minha aflição Eu te louvo o Senhor, oh Deus da minha vida, te louvo o Senhor